Para a quarta turma do Superior Tribunal de Justiça, é inaplicável multa por ausência em audiência de conciliação para a parte que foi representada por advogado. A quarta turma do STJ deu provimento a recurso ordinário em mandado de segurança de empresa multada por atentada dignidade da justiça por não comparecer a uma audiência de conciliação. Por unanimidade, os ministros consideraram que a penalidade não poderia ter sido aplicada, já que a empresa foi representada na audiência por advogado com poderes para transigir. De acordo com o processo, depois de ser multada em cerca de R$ 29 mil, valor correspondente a 2% da causa, por não ter comparecido a audiência, a empresa interpôs recurso contra a decisão. Mas o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul não conheceu do agravo de instrumento, por entender que não há previsão legal de recurso contra a decisão que aplicou a multa. A empresa impetrou então um mandado de segurança, alegando possuir direito líquido e certo de se fazer representar por advogado em audiência de conciliação, conforme o Código de Processo Civil de 2015. Mas o Tribunal de Justiça indeferiu a petição inicial do mandado por esgotamento do prazo para impetração. O relator no STJ, ministro Raul Araújo, entendeu que, embora o CPC considere a ausência injustificada na audiência de conciliação como ato atentório à dignidade da justiça, o parágrafo 10 do mesmo dispositivo legal faculta a parte constituir representante com poderes para negociar e transigir. O ministro considerou tempestivo o mandado de segurança, por entender que não foi ultrapassado o prazo legal entre o não conhecimento do recurso contra a multa e a impetração. O relator também acolheu o argumento da recorrente de que não poderia contestar a multa por meio de apelação, pois a sentença lhe foi favorável. A quarta turma seguiu o entendimento do ministro. Tchau, tchau.